Agora é a cozinha, né? Ah, a Daí a J tá esperando pela gente. Primeiro eu quero dar um beijo de saudade dessa mulher que tá com a gente todos os dias interagindo, babando nas culinárias, né? Dos queridos que vêm aqui. Bom dia, meu anjo, tudo bem? Tudo bem e você? Não, é cada comentário, né? Que você precisa, a gente adora. Ah, brincar um pouquinho é legal. Falta as ideias, muito bom. Agora hoje você está aqui com a gente, não está em casa babando, você está fazendo uma delícia e vai compartilhar com a gente como surgiu essa ideia de um pão de batata parmegiana. É muito inusitado. Então, a gente conversa com a Raquel, a gente, poxa, o que a gente faz na próxima pauta? Vamos fazer uma coisa muito diferente. Vou bolar aqui, já te mando. Aí fui lá, fiquei pensando, pensando, eu tô numa fase de fazer pães, né? Tô fazendo vários pães e tal. Gente, um pão de batata parmegiana. Raquel, embarca nessa? Aí fiz, gravei, mandei pra ela, ela embarcou. Gente, e você em casa vai embarcar também. Eu não tenho dúvida. Olha que delícia, gente. Muito legal. Até, de repente, sei lá, com uma entradinha, tá fazendo um jantar, quer fazer uma entrada diferente. Sem dúvida. Um lanchinho da tarde também, muito gostoso. Sim. Ou até mesmo com o prato principal, coloca um pão de batata como esse aí, ó, uma saladinha, tá feito. Faz um pouquinho maior, faz um pouquinho maior. E assim, a gama de recheios é assim infinita, né? Uma variedade grande, é verdade. Pode brincar bastante. Bom, vamos lá então para os ingredientes dessa delícia. Depois a gente põe a mão na massa. Você vai ensinar a fazer o pão também? Tô, vou. Ah, vai também. Vou. Aliás, eu tô sabendo que você tá nessa fase super pães, a gente não tá lá no Insta, uma seguida na outra. Sim, o tempo todo. E eu tô lá sempre ali, ó. Só mandando coraçãozinho para as delícias que você faz. É verdade. Vamos lá então, gente, para a massa você vai usar 400 gramas de batatas amassadas, 200 gramas de mussarela ralada, 150 gramas de farinha de trigo, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, qual você tiver, fica mais fácil aí. 1 xícara de chá de folhas de manjericão fresco na massa. Que delícia! 1 ovo inteiro. Pitada, não, pimenta do reino, né? Uma pitadinha de pimenta do reino. E sal. Esses são os ingredientes da massa. Da massa. Vamos lá para o recheio? Tem recheio e cobertura ainda para passar para vocês, tá? 150 gramas de presunto picado, 150 gramas de mussarela ralada, 1 xícara de chá de cream cheese. Que delícia! E 2 tomates picadinhos sem a semente. Sem as sementes, né? Vem um monte. É. Para a cobertura, você vai usar molho de tomate ao sugo, né? Nessa sugestão aqui, mas lembrando que podem ser outras, sim, qualquer um quiser. E mussarela ralada. Esse no caso do parmejana, mas de repente, sei lá, tem um molho branco aqui, quer fazer com molho branco, também deve ficar bom. Sim, fica. O molho bolognese. Também. Também. Amando. Aquele de calabresa defumada. Bacon. Bacon. Ô, meu Deus do céu, quanta ideia boa. Como é que a gente começa, então? Pela massa? Pela massa. É muito, muito parecido do jeito que a gente faz o nhoque. Ah, sim. Muito parecido. Porque vai bastante batata e pouca farinha, né? É, só que aqui é o contrário, aqui vai um pouco mais de farinha. Ah, tá. Tá? Tem um equilíbrio diferente, então. Tem um equilíbrio diferente, mas o processo de fazer... É parecido. É muito parecido. Tá. Eu vou fazer metade aqui pra eu conseguir finalizar pra que a gente possa ver exatamente como fica. Tá. Por que que eu coloquei só 150 gramas de farinha? Porque vai variar muito do tamanho do ovo da pessoa, da batata, se ela é mais sequinha, se ela tem mais água. Então, pode ser mais ou pode ser menos. Aliás, sabe uma dica que deram semana passada, que você devia estar assistindo também, que você tá aqui todo dia com a gente? É. Eu não me lembro se era batata ou se era mandioca. A pessoa disse pra... O culinarista querido que veio aqui disse pra fazer o cozimento no vapor, que ela fica menos encharcada, demanda menos farinha do que ela mergulhada, descascada na água, que ela fica muito encharcada, né? Isso. Eu gosto, em particular, de cozinhar ela no micro-ondas. Ah, e outra ideia é boa. No micro-ondas, porque... Assar no forno também funciona. Isso, também funciona. Porque o micro-ondas, ele desidrata, correto? Então, ele vai enxugar toda essa água e vai me dar uma batata e vai me dar uma batata. E você vai precisar de menos farinha. Exatamente. Boa. Tá? Ai, que cheiro bom que tá esse manjericão. É. Que delícia. Ele faz toda a diferença na massa, viu? Gente, a massa já com manjericão deve ficar espetacular. Pica. Sou muito fã de manjericão. Antes de colocar a farinha, eu amasso. Essa turma, você não vai usar mais? Não vou usar mais, não. Tá. Eu vou tirar daqui pra gente ter mais espacinho. Tá. Obrigada, Rê. Então, antes de começar a agregar a farinha, você dá uma unificada. pra eu ver quão mole tá isso daqui. Tá. Tá? Pra eu ter noção. Porque se eu botar a farinha, eu nem sei se eu precisava de tudo que eu coloquei. Então, eu dou uma amassadinha. Ó. Aparentemente, tá sequinha. Tá vendo, Rê? Tá. Aí, eu venho com a farinha. A Juscelene tá aqui fazendo uma pergunta pra você que eu acho que você podia depois responder no privado pra ela. Tá. Tá falando sobre cursos de gastronomia e tal, se você indica algum pra ela. Tá bom. Um beijo, Ju. E ela tá pedindo desculpa pra você, Di, por ter confundido você ontem com o moço que fez a dança do coqueiro. Manda beijo, amada. Beijo, Ju. Obrigada, viu, pela mensagem carinhosa. Já desculpei. Já? Você já falou ontem, né? Eu passo por isso todo dia. É que eu acho que ela não deve ter visto ontem. O povo me confunde com ele e com o David Brasil. Todo dia. Normal, né? Nossa, é. Beijo, Ju. Obrigada, viu, pela companhia, sua linda. Beijo pra Rô, pra Vanessa, que tá com a gente aqui. A professora Rosânia, o Eric, que tá dizendo que curtiu aqui também. Coisa boa, hein? Deixa eu ver o que mais. Gente, tendo perguntas, ó, manda ver. Até porque a receita é diferentona. Legal, inusitada. É uma criação aqui da ideia pra gente. Então, de repente, você pode ter outras ideias e perguntar se funciona. Pois é. Né? Vamos pensar juntos. Pergunta da Gi. Posso fazer com batata doce e farinha de amêndoa? Será que dá certo? Pode, pode. Dá certo sim, pode. Ah, legal. Ah, Dani Troleza, que beijo, lindona. Beijo, Dani. Pelo amor de Deus, que sacanagem. Isso, logo de manhã. Pois é, Dani. Daqui a pouquinho a gente vai comer eu te conto como tá, tá bom? O Gabriel quer saber que suco que combina com esse pão de batata na salpinha aqui. Suco? É. Gente, acho que... Todos. Todos. Eu também. Maracujá, abacaxi, uva. Acho que... Qualquer bebidinha. É. Geladinha, né? Um vinho também que é super bem aqui. Oh, olha, boa. Vamos melhorar isso. Vamos mudar de horário também. E agora você já colocou a farinha? Já coloquei a farinha, quase não precisei de farinha. Então, isso que eu tô vendo, ela não fica uma massa muito seca, então ela fica bem úmida, né? Ela fica bem úmida. Tá. Tá? Então aqui, qual que é o processo? Ela desgruda da mão, mas ao mesmo tempo ela tá grudentinha. Sim, se você apertar com mais pressão na mão, ela vai ficar na mão. Tá. Tá? Mas é esse ponto aqui, ó. Eu consigo fazer isso aqui, ó. Sem grudar na bancada. Exatamente. Tá bom. Tá? Não precisa ficar trabalhando muito ela, né? Não, só unir as partes mesmo já tá certinho. Legal. Vamos misturar o recheio? Vamos. Deixa eu pegar um bol. Eu tenho esse bolzinho aqui, pra ficar mais bonitinho. Deixa eu pegar uma limpa lá. Bom, você sugeriu presunto, queijo, tomate, tomate, isso. E o cream cheese. Vamos dar outras ideias? Frango. Frango desfiado. Frango desfiado. Bacon fritinho. Bacon. Eu tô com bacon hoje na cabeça, só que ele não veio. É raro ele não veio, não é? Desaforo, né? É raro. Só porque eu gira no bacon. Você não para de falar no bacon, né, Regiane? Ah, meu Deus. Vou ter que trazer bacon aqui mais tarde, viu? Não, não me diz. Não estou gestante, como o Dina, na nossa foto hoje. É verdade. Não faço mais vontade. É verdade. Eu tenho loucas, desesperadas. Como eu passava há pouco tempo atrás, né, Beia? Verdade. Só colocar tudo na tigela e misturar? Só colocar e misturar. Difícil assim? Difícil assim, ó. Por que que tira a semente? É. Porque a semente fica liberando muita água, tá? E o cream cheese aqui, ele vai fazer o papel da cola. Tá, ele une as partes. Ele vai unir as partes aqui, porque na hora de rechear é muito mais fácil. Tá bom. Tá? Delícia. Deixa eu ver se tá chegando mais pergunta aqui pra você. Pessoal babando, né? Todo mundo desmaiando junto aqui. Quer me fazer um favor? Claro. Começa a aquecer essa frigideira pra gente, que agora vai vir um ponto muito importante desse pão, tá? Tá. Eu vou colocar mais fortinho um pouco, pra ela dar uma aquecida, e depois a gente diminui. Você quer médio? Médio. 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 A gente vai selar esse pãozinho. E eu já explico o porquê. Ah! É, tem todo um truque. Mas ele é assado? Não. Não? Não. A gente sela ele aí, que eu vou explicar o porquê que ele fica seladinho. Tá vendo lá, ó? Tá, verdade. E o que que traz aquela crostinha? A mussarela que a gente colocou na massa. Aham. Tá? Ai, que legal. Que der boa. Faz toda uma diferença. Então ele vai selar primeiro aqui na frigideira, depois ele vai pro forno. Pro forno, pra gratinar. Exatamente. Terminar de assar e gratinar. Isso. Por que que eu coloco ele aqui primeiro pra dar essa torradinha? Porque se eu colocar o molho aí no forno, ele desmancha. Vai desmanchar todo. Ali eu faço uma capa de proteção, ele vai por dentro, vai derreter todo esse recheio, vai ficar bem cremosinho e não vai desmanchar. E legal, vai lembrar um nhocao mesmo, só que com o saborzinho desse grelhado que você... Exatamente. Porque ele não vai nada de fermento nessa massa. Não, não vai. Então não é uma massa que precisa descansar, que precisa ficar muito tempo no forno pra esse cozimento interno, né? Exatamente. Gente, ó, aqui tá pronto, Rê. Tá. É muito tranquilo. Beleza. Ó. Será que dá certo com mandioquinha? Pergunta da Inês. Beijo, Inês. Talvez você tenha que fazer só a correção, Inês, na farinha. Porque a mandioquinha, ela tem uma textura melequenta, diferenciada da batata. Ela pega ainda mais água, né? Que é tipo a mandioca. É. Entendeu? Tá. Então qualquer outro subérculo que você for usar, batata doce, etc., precisa ver bem como é que vai ficar essa parte da textura, porque cada uma é de um jeitinho, né? Isso. Cada uma tem a sua umidade própria. Até as variedades de batata também varia muito, né? Sim, muito. Entre a inglesa, a bolinha, dessas batatas. Ó, Rê. Então aqui eu tirei uma bolinha, então você vai determinar o tamanho que você quer o seu pãozinho. Faço a bolinha, aí venho aqui e aperto, e eu vou fazer uma cavidade, como se eu fosse rechear o pãozinho. Tá. Tá? Então eu trago aqui, ó. Faz uma tigelinha. E aí eu faço uma tigelinha. E aí eu faço assim na mão, pra fazer uma cuiazinha mais fundinha. Tá. E aí eu venho com essa parte difícil aqui. Aí vem com essa delícia do recheio. Isso. Ó. Esse recheio maravilhoso pra qualquer torta ser feliz, né? Sim. Eu fiz um pão que eu lembrei muito de você. Ai, qual? Ricota com doce de leite e castanha do Pará. Sério? Lembrei muito de você. Aliás, falando doce de leite, eu vou mandar um beijo pro maravilhoso Guilherme Uzê, da nossa tia, né? Ele trouxe um doce de leite pra mim. Ah, é? Uma viagem que ele fez pra Minas. Gente, eu mandei até uma foto pra ele ontem, eu sendo feliz. Aham. Quase metade do pote numa sentada. Que tristeza, gente. A noite. Fiz isso e fui dormir. Eu me odeio, né? Mas o Gui arrasou. Gente, que delícia de doce. Gente, que maravilha. Que doce de leite bom. Eu que já sou, né, fã dessa arte do doce de leite. Nossa, me acabei. Próxima vez que eu vier, eu vou trazer esse pão pra você. Tá. Fantástico. Ó, fiz a bolinha, fechei, como se fosse um pãozinho, certo? Tá quente aqui? Tá. Tá quente, dá pra sentir de longe já. Então, obrigatoriamente, precisa ser uma frigideira antiaderente. Ah, sim. Tá, porque a batata gruda muito. Sim. Tá? Tá. Você dá uma montadinha com manteiga ou margarina. Manteiga, e isto. Ó. E aí, coloca pra grelhar. Aí eu coloco pra grelhar. Então, eu venho com ele aqui, ó. Ele tá no formato do pãozinho, né? Uhum. Eu dou uma leve achatadinha. Ó. Vendo? Tá. E põe aqui. Deixa ele aí. Quer que eu recheie mais um? Dá tempo de fazer mais um, diretora? Dá, dá sim. Dá? Estamos tranquilos. Ah, então tá bom. Então, vamos fazer. Aumenta um pouquinho, né? Tá. Novamente. Venho aqui, abro. Quanto tempo, mais ou menos, ele vai ficar aqui na frigideira? Ah, um minutinho, mais ou menos. Não é muita coisa, não. É só realmente pra eu ganhar aquela seladinha ali. Tá. Pra fazer uma capinha. Sueli, você não gosta de cebola, querida? Beijo pra você. É, a cebola tem algumas pessoas que têm essa reticência com ela, né? Sim, sim. Agora, ela tá dizendo que tá amando essa receita porque não vai cebola. Não vai. Mas os amantes de cebola podem até colocar se quiser, né? Pode fazer com calabresa, fatiadinha, cebolinha. Ah, e o recheio, gente, a cabeça vai, né? Sim, fica à vontade, gente. Delícia. Viu como é rapidinho de fazer? Muito. Gostei. A Márcia tá mandando um beijão pra você, dizendo aqui que você é muito querida, sempre inovando e nos torturando. Ah, um beijo, Márcia. Obrigada. Deixa eu pôr aqui. Como ser fitness com uma receita dessa mesmo, né, Yara? Mas, ó, essa é aquelas que a gente se permite em determinados momentos pra, né? É, eu acho, sim. Pra ser mais feliz mesmo, né? Ah, não é tanto, né? Não. Tãozinho. Tãozinho. Pode ficar mais ou menos de acordo com o que a gente colocar, né? Sim. Falando em termos de ser light ou não. Bacon. Olha, vamos falar então em situações mais... Vamos emagrecer um pouquinho ele? Vamos. Dá pra fazer com farinha integral, será? Dá, meio a meio. Meio a meio? Meio a meio, pra poder dar liga. Tá. Dá sim. Aí pra rechear, em vez de colocar a mozzarela, de repente vem com uma ricota, um queijo mais magrinho. Sim, um peito de peru. Peito de peru. Sim, dá, dá. A base é essa. Tá. O resto é criação. Fique à vontade. Maravilha. Ó, tá vendo? É como se eu estivesse fazendo um pão na chapa, Rê. Ai, que delícia. Vamos ver se já dourou um pouquinho? Já. Deixa eu ajudar com a colher aqui. Tá. Ai, que bonito. Quando doura, ai, dá vontade de comer já esse pedacinho. Hum. Isso é a mozzarela na massa, tá? Feliz, hein? Ó o Rafa, e falando em agressão, né? A gente tava falando agora há pouco da agressão na fazenda. Essa receita sim é uma agressão. A essa hora da manhã, pra quem nem tomou café, mas é uma agressão pro bem. Sensacional, beijo pra você, meu querido. Obrigada, viu, pela interação. Rafa Vinícius. E a Isabel tá dizendo que já ama bife à parmegiana. Imagina esse pão. É, então. É muito legal. Eu adorei essa ideia. Eu também. Eu gostei muito. Eu também. Aliás, eu vou te mostrar daqui a pouco, vou fazer um pouquinho de suspense. Porque ela fez duas cumbuquinhas individuais. É. Para a Di e para a mim. É verdade. E elas estão assim, só de olhar, a gente já se apaixona. É. De tão maravilhosas. Ela tava borbulhando ali no forno. Aí eu tirei pra dar uma esfriadinha. Nossa, você imagina, né? Ó, Rê, aqui eu já consigo fazer a montagem. Esse já é o ponto de ir pro forno? Isso. Você viu que tá uma tostadinha de leve? Ele não precisa queimar, ficar muito escuro, tá? É uma tostadinha. Outra coisa que é uma dica legal. Você pode fazer esse processo, deixar esfriar e congelar. Ai, que ideia boa. Nesse momento. Nesse momento. Você vai, tira ele daqui, bota pra esfriar, resfria na geladeira e congela. Aí depois, na hora de congelar, a gente pega ele, coloca o molho, o queijo e o forno. Exatamente. E por que que não desmancha? Porque a gente deu essa selada. Então ele não desmancha, apesar de ser batata. E mesmo sendo batata, não tem problema? Não. Porque tem muita gente que não gosta de congelar batata, né? Ficou perfeito. Que legal, gente. Boa. Você vai montar onde aqui, né? Eu vou montar nessa de baixo. Isso, Rê. Por favor. Deixa eu desligar aqui. Que bonito. E que gostoso. Não tenho dúvida. Que é delicioso também. E o cheirinho. Nossa, essa massa com manjericão, gente. Não vejo a hora. Olha, ele dança na frigideira. Né? Aqui é super, super simples, Rê. Muito simples. Recheio não vai usar mais, né? Não. Vou tirar daqui o queijinho. Deixa eu pôr essa massa dentro da farinha. Esse molho aqui é aquele molho que você gosta bastante, que é aquele com abobrinha e manjericão. Aquele que você trouxe um pote pra mim, pra eu levar pra casa e ser feliz lá também. É. Você é demais, né? Macarronada do domingo. Nossa, pronta. Só fazer o macarrão. É verdade. Ai, que espetáculo. Obrigada, Déia. Venho aqui. Amo. Vem ver mais de pertinho, Di, esse momento. Ai. Menina, eu sou apaixonada por esses babar. Olha esse molho, gente. Que coisa maravilhosa. Como é que faz pra entrar na fila do pote? Já fica. Já fica. Já fica esse lugar, já. Já fica aqui. Não precisa nem pegar a fila. Nossa Senhora, que cena. Esse molho escorrendo pelos lados. Pega de pertinho, assim, pro pessoal em casa babar um pouquinho mais. Ó, ó, ó. Você vai fritar alguma coisa aqui ainda? Acho que é uma coisa ligada. Olha isso. Peraí, deixa eu fazer aquele movimento, turma de casa passando mal. Olha isso. Meu Deus. Ai, eu venho com o queijinho. Hum, comodo ele aqui. Você põe no molho, você põe uma suquinha, pra não ficar ácido, alguma coisa? Não, esse molho, como eu uso abobrinha, a abobrinha já tira a acidez do meu tomate, assim. Cenoura também é legal, né? Cenoura, eu uso muito purê de cenoura. Eu coloco muito também cenoura. Eu amo molho de tomate, assim. Por isso que eu perguntei, me dá um pouco de azia, às vezes. Ah, por conta da acidez? É, por causa da acidez. Depois dos 40, B, é babado. Tudo da azia. Fala não que eu já passei também. As coisas que não davam, começam a dar por quê, né? Que loucura, né? Ah, não precisa, né? Aí é só pôr no forno, tá? Tá, há quanto tempo de forno? 15, 20 minutinhos. Tá. No forno 180. Tá bom. Tá? Dá uma sugestão de recheio que você gostaria aqui, Di? Ela colocou pesunto, queijo, tomate e cream cheese. Acho que eu gosto do bacon. Ah, lá, é dos nossos. Eu gosto do bacon. Com flor. Pode falar com flor. Eu gosto. Eu gosto do calabresa. Eu volto daqui a pouco, peraí. Vou lhe comprar o peito e já volto. Mas daí eu misturo metade linguiçinha calabresa e metade apimentadinha. Nossa, que delícia. Imagina, daí com o molho por cima também, com aquela calabresinha no molho. Ai, gente. Gente, desmaiando. Ai, que sofrência. Repete o tempo de forno, Déia, por favor. De 15 a 20 minutinhos, no 180. De 15 a 20 minutos, no 180. Se tiver o que faz em cima e embaixo, perfeito. Independente da quantidade que a gente colocar, porque de repente você vai fazer pra família toda. Aí, se a gente fizer a porção maior dele, se eu fizer o pãozinho grande. Aí você deixa um pouco mais. Deixa mais cedo. Porque assim, se você deixar ele muito alto, aí imagina, né? Vai entrar, até chegar nesse recheio, vai demorar um pouquinho mais. Então, aí já deixa uma meia horinha. Deixa um pouquinho mais. Mas o ideal é não fazer muito alto. Senão ele fica também cansativo de comer. Tá. Tá? Tá bom. Vamos sofrer? Vamos pro forno. Ela tá falando, tá indo muito seco aqui, ó. Olha que delícia, né? Lembra da crostinha? Lembro. Olha, que espetacular. Que bonitinho, né? Vamos tirar essa pedra? Consegue, Marte? É muito pesada. Aí vem o Lopes. Lopes é um cara rápido. Porque assim a gente consegue acomodar melhor os pratos aqui. Eu nem me atrevo, porque na minha mão ela quebra. Obrigada, minha querida. Ai, Júlia. Sim, eu tô pesando disso. Uma pedra de granito super pesada. Não dou conta, não. Vamos colocar que a gente consegue ficar mais à vontade pra comer, né, Di? Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu falei pra vocês, todo mundo ia babar quando os pratinhos chegassem? Tá lindo, né? Deixa eu mostrar aqui pro Toninho, ó. Olha isso, gente. Fazendo essas porçõezinhas. Eu falei também que ia ser uma entrada sensacional, né? Sim. E barata, né, Rê? Vamos pensar. É verdade. E rende, você viu, eu fiz metade da metade. É verdade, quero saber quanto rende. A receita inteira, ela rendeu daquele tamanho ali, ó, 25. Daquele tamanho, né? Tá. Tá? Legal. Ela rende bem. Se eu cortou um pedacinho maior, vou cortar maior também. Olha aqui, o manjericão da massa, o recheio. Ai, eu tenho que mostrar isso porque tá bonito demais. Olha o tamanho do meu. Olha isso. Vamos lá? Vamos, vamos. Vamos. Ai, 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 que delícia. Adogo. Nossa, ideia. Medina de Deus. Surpreendente, né? Que ideia maravilhosa. Vem pra cá, vem pra cá. É surpreendente. Gente, o que foi isso de... Delícia. Que sabor. E o molho 100% natural. Nossa, que delícia, meu Deus. O que é essa massa com esse manjericão? O manjericão faz toda a diferença no sabor. Né? Você que inventou isso? Foi. Parabéns, hein? Obrigada. Menina, fazer em casa. Cabeça boa, né? Dá outras ideias de ervinhas. De repente a pessoa não gosta de manjericão ou quer variar. Que outras ervinhas combinam aqui em vez do manjericão? Eu, eu e você, eu tenho certeza, colocaria coentro nessa massa picadinha. Nossa, eu ia falar coentro, eu ia falar salsinha. Coentro é tudo de bom. Como que é o nome daquele que fala quando você compra aquela empadinha e tem aqueles verdinhos dentro? Alho poró? Alho poró. Alho poró. Mas eu pensei no outro. Ixi, o verdinho da empadinha, salsinha, cebolinha. Não, eles falam... Não, anjo, o regno eu amo. Mas tem, é... Quando fala que não é de queijo, não é de carne, é... Geralmente vegetariano come... Erva, você tá dizendo? Não, não, uma folha. Folha? Escarola? Escarola. Escarola ia ficar bem. Muito obrigado. Amo escarola. É que eu tava pensando em temperos. Ah, então. Mas acho que o recheio com escarola, uma ricota... Sim. Fica bom, hein? Delícia. Acho que pode fazer uma composição de ervas, um mix de ervas também. É. Manjerona, o manjericão seco. O manjericão, meu amor. Amo manjerona. Tomilho, eu acho que fica legal. Nossa, gente, muito bom. Nossa, é bom, hein? Muito. Você tem pra vender? Olha a louca. Que já quer comprar cinco e vai embora. Tem, eu tenho tudo pra vender. E aonde que compra, Ana Louca? Ah, no meu Face. Lá no meu Face, no Temborangodon. Lá tem tudo, né? Tem as carnes. Pode seguir no Instagram também? No Instagram também. Eu publico tudo lá. Tem as carnes agora de final de ano, as carnes recheadas. Ah, você também tá sentindo encomenda pro final de ano, Déia? Que legal. Quais carnes você vai fazer? Eu vou fazer aquela copa lombo recheada. Tô rindo que nós estamos falando, mandando ver. Quando tá bom, gente, a gente come mesmo. Não, e tá sempre bom. Agora, assim, o legal é quando a gente tem tempo pra comer. Porque normalmente eu como um pedacinho e já tem que vazar. É verdade. Eu tô aproveitando que a diretora tá na boa. É tranquila. Estamos com tempo. Então a gente vai conversando, ao mesmo tempo comendo. Nossa, isso tá bom demais, gente. Sem comentários. Copa lombo, o que mais? Tem o frango recheado também. Ele é o frango inteiro desossado. E aí eu faço ele recheado também. Os pães, as massas, os molhos. Nossa, tem tudo lá. Tudo é bom. Tudo é bom. O temperinho é bom, o queijinho é bom. É. Massa boa, leve, né? Não tá super leve essa massa de... Ela desmancha na boca. É que é tão leve que não foi. Ela já foi. Eu vou ter só um pedacinho, tô quase matando. Não, se preocupe, tem recarga. Menina, que delícia. Oba! É bem gostoso. Acho bem interessante. Confesso que o sabor do teu molho me lembrou molho de nhoque, aquele molho de parmegiana mesmo, da carne e do frango. Eu amo tudo de parmegiana. Gente, acabei de puxar aqui, agora veio um puxa-puxa no queijo. Vamos ter recarga que hoje tem prova de roupa, pronto. Tô almoçada. Que maravilha. Aí faltam só dois pedacinhos, arruma assunto aí, vai daí. Acho que eu tô gostando de vir de manhã, porque sempre é uma surpresa. Gente, não é? E ele ainda não tinha comido o meu borogodó. E olha que eu sou bom no borogodó, hein, Vi? Eu também. Eu também. Toda trabalhada no borogodó. Tempo de rodado. Não, 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 Gal. Eu sei que você tá com vontade, eu sei, Gal, que você tá com vontade, mas peraí, só falta um pedacinho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. A Gal que falta. Gal arrasou. Eu sei que a tarde você passa muito bem lá também, porque são duas culinárias fantásticas todos os dias, mas aqui o pessoal também não deixa barato, né? Não deixa barato. Vamos combinar? Você sabe que o Instagram, o pessoal fica assim, sacanagem com a gente, nossa senhora, Deus que me livre. Um beijo pra todo mundo aí do Instagram. Delícia. Ojo de ação. Caiu uma lágrima. A Juliana tá falando, todo um deles caiu uma lágrima minha. Ai, que boa! Ju! Ojo de ação. Beijo, meu amor. Onde encontro a receita? Ela tá de... Ô, Gal, assim, ela chora. Coitada, eu vou entrar em crise de choro desse jeito. A Margarete tá querendo saber onde encontra essa delícia. Daqui a pouquinho a gente publica nas nossas redes, nosso Face, a gente coloca o vídeo no YouTube também. Procurem por lá, tá bom? Hum! Como é que é, vocês? Sem nem ter comido, só pensando como deve estar bom, ela já fez. Mas vai, Patrícia? É, tá bom, hein? A Dona Etrolese gostou. Receita super prática, rápida, arrasou, Deia. Olha aí, que delícia, hein? Ah, gente, amando a interatividade de vocês, como sempre. Deia? Obrigada, amor. Deia Lopes lá no... Deia Lopes 2, é isso? É... No Insta? No Insta, Deia Lopes 2, ou tem Borogodó mesmo. Tá. Tanto no Insta, como no Face. Tá bom. Tá bom? Arrasou, como sempre. Ah, obrigada, meu amor. Ah, sua delícia. Obrigada. Obrigada mesmo, gente. Isso está simplesmente incrível, divino, maravilhoso. Ah, obrigada. Prazer, você vai gostar. Daqui a pouquinho, então, eu volto pra gente fofocar, tá bom, querido? Prazer.